Bom dia moçada, vou cantar uma moda aqui que vai estar no DVD que nós gravamos Uma composição minha do Gabriel Vitor, Assunta Moda Chonada Chama Mareja o Zói Saudade Mareja o Zói, o peito dói Toda vez que eu penso nela É um vazio esquisito, um peito aflito É pancada na cancela Duas vidas divididas História mal resolvida E um final infeliz E agora que o meu tom Esse amor me deu um tom E a dor é uma cicatriz Olha o peso de um adeus Tem um mar de choro Nos olhos meus não consigo disfarçar Lembro dela e molha o meu olhar Saudade dói Mareja o Zói Saudade dói Mareja o Zói Boa semana Para todo mundo